Como as chuvas foram escassas, o tempo seco chegou mais cedo e os reservatórios já começaram a esvaziar. Isso causa preocupação e é agora que nós vamos começar a pensar em economizar água. Eu estou aqui com a Silmara Epifane, que é professora aposentada e já tem esse costume, né Silmara, de economizar água. Tenho há muito tempo, eu reaproveito a minha água. Quando foi lavar roupa, nós jogamos na calçada, não lavamos os carros constantemente. Ao molhar as plantas, usamos também a água reaproveitada. Silmara, eu estou vendo aqui que o seu gramado não está verde, pelo contrário, está sequinho. É uma economia de água também que vocês fazem? Sim, apesar de meu marido ser um engenheiro agrônomo, mas ele tem essa consciência, não devemos molhar nessa época. A Saneago já se preparou e fez o planejamento para garantir o abastecimento dos 226 municípios durante o período de estiagem. Nós temos modulação dos sistemas, construção de novos reservatórios, nós temos perfuração de poços, nós trabalhamos também com a redução de perdas. É um trabalho muito importante que a Saneago desempenha e que é uma referência nacional. Na campanha de consumo consciente 2021, os personagens Sato e Banja vão conscientizar a população sobre a importância de economizar água. Nós também trabalhamos com os produtores rurais no momento da conscientização da importância de preservar as nascens, para que tenha água tanto para o consumo dele, quanto para abastecer o rio, que depois vai ser tratada essa água para distribuir para a população. Apesar de 75% do planeta ser coberto por água, apenas 3% é doce e acessível às pessoas. A tecnologia acaba se tornando uma importante aliada para o consumo. Para você estar reaproveitando a água, seja a água da chuva, o mesmo tratamento de alguns esgotos para fins não potáveis. Já existem várias tecnologias disponíveis e acessíveis para condomínios, para empresas de forma geral, que você trata o esgoto ali gerado. Isso é uma alternativa que para esse momento é fundamental, isso tem que virar regra para todos os empreendimentos, para as residências da nossa região. Legenda Adriana Zanotto